Dos calos que brotam na planta dos pés Nós de tantos dedos erguendo o pendão Bandeira divina de força e fé Espírito Santo vestindo gibão A cega em tementes homem e mulher Mistério passado por mil gerações Miséria, corteza e nobreza ralé Promessa de luz em todos os corações Bandeira divina de força e fé Dos calos que brotam na planta dos pés Nós de tantos dedos erguendo o pendão Bandeira divina de força e fé Espírito Santo vestindo gibão A cega em tementes homem e mulher Mistério passado por mil gerações Miséria, corteza e nobreza ralé Promessa de luz em todos os corações Bandeira divina de força e fé Cata donativos pra festa de em pé Canta pro divino lhes dar seu condão E da inocência ganhar em perdão De sua inocência ganhar em perdão Cata donativos pra festa de em pé Cantar pro divino lhes dar seu condão E da inocência ganhar em perdão Cata donativos pra festa de em pé Cata donativos pra festa de em pé Cata donativos pra festa de em pé Com seu ofertório é capaz Com seu ofertório é capaz De a nós todos sagrar Ser a salvação Dos calos que brotam na planta dos pés Nós de tantos dedos erguendo o pendão Bandeira divina de força e fé Espírito santo vestindo gibão A cega em tementes homem e mulher Mistério passado por mil gerações Miséria, corteza e nobreza ralé Promessa de luz em todos os corações Bandeira divina de força e fé Ó dona da casa, ó dona que irá ajudar Pois quem renuncia do pão Quinhão que até falta lhe faz Com seu ofertório é capaz De a nós todos sagrar Ser a salvação Dos calos que brotam na planta dos pés Bandeira divina de força e fé A cega em tementes homem e mulher Bandeira divina de força e fé Dos calos que brotam na planta dos pés Bandeira divina de força e fé Miséria, corteza e nobreza ralé Bandeira divina de força e fé 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 Amém.